Olha, no último sábado aconteceu em todo o país o dia D de vacinação contra sarampo, covid e influenza, né? E aí aqui teve um número positivo, mas infelizmente ainda não é o esperado. Teve uma procura, só que o grupo de adultos e idosos parece que não quis sair de casa para ser imunizado, principalmente contra a influenza. As autoridades de saúde alertam que pode acontecer um surto de gripe, de influenza nos próximos dias. Vamos conversar ao vivo com a Grécia Pessoni sobre esse assunto. A Grécia que é diretora de Vigilância Epidemiológica da Saúde aqui de Goiânia. Grécia, bom dia. Obrigada por nos atender para falar um pouquinho sobre isso, porque parece que a turma não está levando muito a sério, né? Todo mundo mais uma vez se preocupou só com o covid e está esquecendo que influenza também pode ficar sério. Exatamente. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos aí de casa. Conta para a gente, Grécia, como é que foi a procura e qual que é a maior preocupação de vocês? Bom, no último sábado nós aplicamos 12.710 doses contra a influenza. Aproveitamos também o dia D para fazer a vacinação contra a covid e atualizar os cartões de vacinação das crianças também, né? Ao todo nós fizemos 29 mil doses, mas só de influenza nós fizemos 12 mil. Nós esperávamos uma procura maior. Afinal de contas, a influenza, a gente já tem muitos casos, inclusive Goiânia tem 11 óbitos confirmados pela influenza só este ano. Então, a influenza é uma doença extremamente grave para as pessoas do grupo de risco, como gestantes, idosos, pessoas com comorbidades e crianças também. Então, a procura hoje ainda está baixa, né? Para o idoso, a gente tem uma cobertura de 31% e é uma cobertura muito baixa, pensando que nós já tiramos 30 dias de campanha de vacinação dos idosos. Foi o primeiro grupo e nos anos anteriores, o idoso faz parte daquele grupo que atingia a cobertura primeiro, né? Então, em um mês de campanha, a gente chegava aí a 50, 60% de cobertura. A gente ainda está aí com 31% apenas. As crianças e os demais grupos começaram aí a vacinação no último sábado. Os trabalhadores de saúde também iniciaram há um mês atrás, para os trabalhadores de saúde a cobertura é de 27%, também é uma cobertura muito baixa, uma vez que eles estão altamente expostos ali no seu ambiente de trabalho, né? E a influenza, ela traz como complicações, pneumonia, as internações, traz infecções secundárias, né? Não é só aquela infecção viral, a gente pode desenvolver pneumonia bacteriana, principalmente idosos, levar aí a internação de idosos, de crianças. Então, hoje a gente tem aí uma vacina altamente eficaz e segura, que já é utilizada há muitos anos, né? A gente sabe da segurança, então falta aí o compromisso da população de ir lá e se proteger. Então, é uma responsabilidade individual também, uma vez que é um compromisso aí com a sua saúde. Ô, Grécia, então para quem estiver nos acompanhando e a pessoa não tomou ainda a vacina, não levou o filho, pai, a mãe, enfim, para tomar a vacina contra a influenza, pode levar? Agora está aberto para todos os grupos? Para todos os grupos de risco, que são crianças de seis meses até cinco anos, idosos, gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres no período que a gente fala de resguardo, até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde e são, tem vários outros grupos, né? Que são professores, trabalhadores do transporte, população privada de liberdade, trabalhadores das forças de segurança e salvamento, que incluem policiais militares, né? Essas pessoas podem ir? Podem já ir tomar a vacina, infelizmente ainda não está liberada para a população toda. Tem uma previsão de quando vai liberar? Só depois, né, daqui cerca de 30 dias, mais ou menos, né, depois que passar o período aí de vacinação dos grupos prioritários. E o que que ocorre, Manuela? A vacina, ela nunca é encaminhada para a população toda, né? Então, a gente tem aí cerca de 500 mil pessoas nesses grupos prioritários e é esse o total de vacinas que nós recebemos por ano. Então, como Goiânia tem aí cerca de um milhão e meio de habitantes, a gente nunca vai conseguir vacinar a população toda. Então, quando a vacina é liberada para a população geral, é aquela vacina que sobra dos grupos de risco que não fizeram ali tomar a vacina. Mas isso não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é ter aqueles grupos prioritários, tanto pelo risco de desenvolver a forma mais grave da doença, tanto aqueles que precisam ser vacinados até para manter a força de trabalho, né, como profissionais de saúde, profissionais de segurança. O ideal é que esses grupos realmente estejam aí com altas coberturas vacinadas. Tomara que isso aconteça, né, Grécia? Mas aí, se essa turma não procurar depois que liberar para todo mundo, não adianta reclamar também, porque aí vai ser liberado para o restante. Grécia, obrigada, viu, pelas informações. Deixa eu só fazer uma observação. Obrigada a você, minha querida. Bom trabalho para vocês, boa semana. Deixa eu só fazer uma observação e reforçar uma coisa, uma informação que a Grécia trouxe, um número. 11 óbitos já confirmados este ano, 11 mortes provocadas por influenza, gente. Então, pelo amor de Deus, não é só Covid que mata. Aliás, vocês se lembram de antes da pandemia, a gente enfrentou há alguns anos, né? Inclusive, eu não me lembro exatamente o ano disso, você lembra? Que a gente teve aquele surto também de casos de influenza e a gente teve muitas, centenas de mortes provocadas por influenza. Então, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado, tá, gente? Porque a influenza também mata.